E aí, tudo bem com você? Como é que tá tudo ótimo? Eu sou o Leonardo Black e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Intenso. E hoje, eu vou te contar sobre um novo evento ao vivo que vai acontecer no Fortnite muito em breve. Na verdade, ele já começou a acontecer e cara, falta muito pouco, realmente muito pouco, pra ele finalmente acontecer e esse evento é sobre a erupção do vulcão. Como você deve se lembrar, tinham duas estátuas que estavam andando pelo mapa do Fortnite e no final da temporada 7 e início da temporada 8, elas pararam de andar e elas sumiram do mapa. Isso porque elas estavam completamente quebradas. E agora, elas foram novamente encontradas e estão andando pelo mapa de novo. Só que não só isso, só que dessa vez, elas estão andando com um objetivo. E melhor do que falar, eu vou te mostrar que objetivo é esse e como que você vai decidir qual vai ser o novo destino do mapa do Fortnite. Porque sim, grande parte do mapa vai ser removido muito em breve. Então, melhor do que falar, eu vou te mostrar agora. Eu tô aqui hoje com esse peixe pedido pra mostrar pra você qual vai ser o novo evento ao vivo. Sherby, chora. Não, 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 pra começar. Peixe lindo, peixe lindo. Sherby! Mas e aí, o que você vai me mostrar? Você falou pra mim que tinha uma coisa simplesmente épica pra me mostrar, que faria todo sentido. E eu procurei aqui e não achei nada. Será que eu vou pegar? Essa coisa épica que eu falei pra você é sobre o novo evento ao vivo que vai ter no Fortnite. E melhor do que falar, nós vamos mostrar, Sherby. Me segue. Pega aqui o cuspizinho pro alto e vamos lá pra cima, lá pra cima mesmo. E enquanto a gente tá indo pra lá, já escreve aqui nos comentários qual foi o melhor evento ao vivo até agora. Na minha opinião, foi o evento do Marshmallow. E você, Sherby? Qual que você mais gostou? Mano, eu fico numa dúvida monstra entre o Marshmallow e quando o Rei do Gelo congelou o mapa. Que eu achei muito legal, mas muito legal. Mas aquele do Marshmallow, velho... Eu achei muito legal também. É o Marshmallow, é o Marshmallow. Só que eu não consegui ver. Mas o Rei do Gelo, mano, também foi legal. É difícil, fala sério. E, Sherby, exatamente essa estátua aqui que tá se movimentando. São duas no total, que é uma versão feminina e a outra versão masculina. E o que seria essa estátua? O que você acha que é, Sherby? Cara, vou ser sincero, eu não faço ideia. Mas, tipo assim, a estátua, ela tá movimentando por conta própria ou tem alguém, tipo, empurrando ela? Você sabe me explicar? Não. Ela tá se movimentando por conta própria. Só que essa energia que tá fazendo essa estátua se mover é uma coisa que já esteve no Fortnite há muito tempo atrás. Você sabe que coisa é essa? Não, me fala. Na moral, não faço ideia. Calma, eu já vou te falar que coisa é essa. Porque eu preciso mostrar pra você a outra estátua. Aonde que ela tá. E essa estátua aqui, como a outra, já estiveram se comunicando há algum tempo atrás. Ela tava destruída, completamente destruída mesmo. Lá embaixo e ela já tá aqui em cima. E olha, você pode ver que isso aqui é o pé mesmo dela que tá se movimentando. Ele tá até, olha aqui pra você ver, ele tá até um pouquinho levantado aqui, tá vendo? Sim, porque ela vai andar. Ela tá andando, na verdade. E esse movimento acontece a cada partida. Não, a gente não tem como ver ele andando pelo mapa no meio da partida porque é impossível. Só que é impossível até o último momento. Porque esse vai sim ser o início do evento ao vivo lá do vulcão intenso. Então, Sherby, vem comigo. Tem uma aqui desse lado e tem outra lá do outro lado. Mas primeiro, antes de a gente mostrar a outra e falar qual é a força que tá fazendo isso aqui se movimentar, eu vou te mostrar qual é o caminho. Ó, vem comigo. Tá vendo isso aqui? Tem tipo uma área aqui, parece que não tem tanta grama. Ela tá se movimentando exatamente por aqui, Sherby. É que, né, olha aqui, tá certo. Vem aqui assim. Isso, vai seguindo essa trilhazinha aqui. Seguindo essa trilha. E não tem nada aqui, né? Tem um caminho mesmo aqui, tá vendo? É um caminho. A gente pode vir aqui pra cima ou a gente pode ir lá pro outro lado e continuar andando pra cá. Será que é aqui pra cima? Cara, se ela continuar andando pra cá, ela vai embora. Não tem sentido ela estar fazendo isso. Não, porque, é, porque olha aqui. Se você parar pra ver, o jeito que ela tá vindo, eu acho que vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Ela vai vir pra cá, né? Exatamente, né? E continuando andando aqui. Vamos ver, ó. Sobe mais. Vem pra trilha. Ó, a trilha vai seguindo a trilha. E assim que a gente chegar aqui em cima, você pode ver, ó. Tá mostrando no mapa a trilha que a gente tá fazendo. Vem pra cá. Nossa, tá mesmo. Eu não tinha reparado isso. Até chegar a um local. E esse local, muitas pessoas estavam falando uma coisa, Sherby. Nossa. O quê? Que isso aqui, na verdade, era porque o vulcão tava quebrado. Que o vulcão veio com defeito. Que o rede-fogo não tava com força suficiente pra trazer o vulcão. Só que isso aqui... Mas tem uma brecha? Exatamente. Já tinha sido planejado. Porque se você ver, olhar bem, isso não é uma coisa quebrada. Tem um morar certinho, né? Tem um tátoio até saindo aqui. Ventilação aqui. O vapor, tá vendo? Sim. Isso é proposital. É proposital isso aqui. É proposital. Isso aqui, na verdade, é uma rampa. Uma abertura de acesso pra essa estátua. E por que essa estátua estaria vindo pro Fortnite pra dentro do vulcão? Você sabe? O que você acha? E você, Sherby? Eu acho que eles querem espalhar a lava. Sei lá. Porque, tipo, são duas estátuas muito grandes. E se elas pularem lá dentro, pode ser que a lava vai até o topo. Ou pelo menos até esse buraco aqui. E sai e começa a escorrer lava, tá ligado? Por esse buraquinho. Tanto esse lado quanto o outro, eu não sei porquê. Porque o outro, se você tem estátua só desse lado. Do outro lado, você falou que tem outro estátua. Você não falou onde que tá ela. Eu vou mostrar. Melhor do que falar é mostrar. Que a gente mostra. Ah, me mostra. Porque se não tiver do outro lado, eu não sei. Porque... Por que vai ter um buraco só? Ah, não, velho. Sherby, essa é a animação mais legal, cara. Na moral, essa animação junto com essa é muito boa. É muito boa. Imagina. Vem comigo, vem comigo. Beleza. Vamos assim pro outro lado? Vamos assim pro outro lado. Essa dancinha aqui, a gente comprou usando um código. E qual que foi o código? Usando o código não é o Intenso. Use o código não é o Intenso na aula de Fortnite. Tira uma foto, posta no Instagram e no Twitter e me marca. O meu Instagram é arroba o Leonardo Becker e o meu Twitter é arroba o Intenso BR. Então já me segue lá, posta sua foto bem criativa e coloca na legenda. Hashtag apoia o canal Intenso e qual a plataforma que você joga. E por que você faz isso? Porque assim você vai concorrer a 2.800 V-Bucks todo dia. Todo dia no mês de março eu vou estar doando 2.800 V-Bucks pra uma pessoa diferente que apoia o canal Intenso. E se você quer que esse concurso continue, converte todo mundo a apoiar o canal Intenso. Porque quanto mais apoiadores, por mais tempo eu consigo fazer esse tipo de concurso e os prêmios vão ficando cada vez melhores. E claro, quanto mais fotos você postar, mais chances você tem de ganhar. Porque tem muitas pessoas postando, então posta sua, porque você também pode ganhar 2.800 V-Bucks. E Sherby, eu vou te mostrar agora aonde tá a outra estátua. Tô quieto, prometo. Vou te mostrar agora exatamente aonde tá a outra estátua. E aqui na frente a gente tem o Templo dos Tomates. E calma, já vai fazer sentido. Grava esse Templo dos Tomates porque já vai fazer sentido. Olha quem tem aqui logo de cara. E que também está se movimentando. Parece diferente da outra, né? Ele é a versão masculina da estátua. E você pode ver que ele também tem o mesmo pezinho. E não só isso. Mas os dois são feitos da mesma pedra. Do mesmo tipo de pedra. Ele tá andando, ele tá se movimentando. E ele vai seguir o mesmo ritmo da outra. Ele vai subir aqui. Esse é o caminho. Ele vai subir, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Aí quando chega aqui em cima, ele vai fazer a curva. Aqui próximo dessas pedras. E logo em seguida, ele já chega do lado da abertura do próprio vulcão. E assim que ele chegar aqui... O que ele vai fazer, Sherby? Você sabe? As duas estátuas, elas estão indo basicamente pra cada buraco do lado do vulcão. Tem dois buracos e tem duas estátuas. Então é isso. Por que teriam duas aberturas aqui? E teriam duas estátuas se movimentando logo na direção disso? E não só isso, mas também teriam trilhas que levam direto pra essa rampa daqui que dá a abertura pro vulcão. E eu tenho uma teoria pra isso. Não uma teoria, mas também uma prova, Sherby. Mas ele tá tão óbvio. Vendo que aqui tem uma abertura. E do outro lado também tem uma outra abertura. Sim, sim. Certo. Mas e aí? E são essas duas aberturas e uma terceira lá em cima. Outra? Outra. A minha teoria é o seguinte. As duas estátuas vão vir pra cá e elas vão se jogar daqui de dentro. Isso é uma. Mas por que ela faria isso? Por que ela se jogaria aí? Porque é aí que tá. Essa estátua é a representatividade do próprio rei de fogo e da rainha de fogo. E quando eles fizerem isso... Ai, meu Deus. Entendi. Por isso que uma representa... Ah, não, velho. Fala. Uma representa, então, esse lado masculino porque é justamente o rei do fogo e a outra é o feminino porque tem a rainha do fogo. Exatamente. Exatamente, Sherby. Mas a rainha do fogo, ela nem apareceu ainda, né? Ela nem apareceu na história, nem chegou, né? Cara, ela já chegou na história e ela também tá usando um item raro, um item lendário, que é o arco e flecha dela. Esse arco e flecha vai ser mais forte até mesmo do que a própria manopla do infinito. E não só a manopla, mas também a própria espada do infinito lá do rei de gelo. E como você pode ver, essa estátua tá vindo pra cá. Se jogando aqui, a outra estátua também pode causar uma grande erupção de lava que vai inundar o mapa inteiro. Só que ela vai começar explodindo a lava e derretendo pra cá, jogando a lava pra cá. Vem pra cá, Sherby. Mas como eu tava falando, assim que esse vulcão entrar em erupção, ele vai começar a queimar vários locais do mapa. E esses locais sendo queimados vão dar início a uma nova localização. Começando aqui embaixo. Lembra que eu falei pra você gravar bem o Templo dos Tomates? Porque aqui embaixo tem o próprio templo. E o caminho é esse aqui, Sherby. Olha aqui. Tá vendo que a abertura da rampa tá aqui? A lava vai explodir, vai vir pra cá. Descendo, ela já cai direto no próprio Templo dos Tomates. E agora tem uma outra coisa. O próprio tema da temporada 9 já foi vazado. Sério? Algumas pessoas já descobriram o tema da temporada 9. O que é? O que é? Isso eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Então já aperta no like e se inscreve no canal, porque eu vou te contar no próximo vídeo. Mas como eu tava falando, esse templo aqui, quando ele for destruído, ele vai dar início a uma nova localização. Ele vai dar origem a uma nova localização. Só que não só aqui. Do outro lado também tem outra localização, que seria essa floresta aqui que não tem nome e a própria cabana solitária. Pode ser junto essas duas localizações e a própria cabana pode ser removida do jogo. Só que não só isso, Sherby. O que? Tipo, o Templo dos Tomates, então vai vazar fora? Vai sair? Vai. Vai ser removido do jogo. Mas... Ah, não? Sério? Sério. Só que não só isso, Sherby. Como você pode ver, ainda existem várias rachaduras pelo mapa. Isso. Vai ter mais ainda? Vai ter mais terremoto? E vai ter um grande terremoto, muito intenso, antes dessa grande erupção. Então isso vai ser o aviso. Pra todo mundo que estiver próximo sair correndo, porque quem estiver próximo vai ser jogado de volta pro lobby. Ah, aí que vem com aquelas paradas do player on water, etc, que vão entrar em ação? Sim, Player na Água é um evento que já tá dentro dos arquivos do jogo há muito tempo. Desde o final da temporada 7. Só que não só isso, a gente também tem um evento de destruição de torres tortas. E esse evento até agora não aconteceu. E a maior teoria que prova que esse evento vai acontecer agora na temporada 8 é o próprio helicóptero que tá rodeando o mapa do Fortnite. Nesse exato momento, ele tá lá próximo do Rei Gelado. E assim que ele dá a volta no mapa inteiro do Fortnite, ele vai dar início também a esse novo evento. Pera aí, cara. Ah, não, mano. Pronto. O que que eu fiz pra merecer isso? O Fortnite tinha ficado parado por muito tempo. A história inteira do Fortnite temporada 8, até agora, não teve nenhum resultado. Não teve nada de novo. Só que agora, começa, finalmente, a nova história do Fortnite Season 8, que vai dar início também a Season 9. Então, já aperta no like, se inscreve no canal e comenta aqui, hashtag temporada 9 Fortnite, que eu vou te dar um coração e eu vou te responder nos comentários, fechou? Tamo junto e eu te espero amanhã pra mais um vídeo inédito aqui no canal Intenso. Calma, e tem outro vídeo hoje. Tem outro vídeo hoje, Sherby. Qual que vai ser o outro vídeo? Já pode dar uma spoilerinha? Minha primeira vez no Free Fire. Se você quiser ver, corre, ativa o sininho pra você receber a notificação e eu te espero lá naquele vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo aqui primeiro do que o outro, comenta a hashtag intenso pro play. Eu vou te dar um coração também. Sherby. Oi. Qual você acha que vai ser o tema da temporada 9? Mano, sinceramente, eu acho que vai ser alguma coisa relacionada com água, tá ligado? Errou. O próximo tema da temporada 9, eu vou te contar no próximo vídeo aqui do canal Intenso, então... Continua assistindo. Sabe o dia que passa, eu tenho mais vontade de te botar no forno. Deixa eu pensar. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend